O presidente da Iniciativa Liberal, IEL, voltou, este sábado, a piscar o olho ao PSD dizendo que o líder social-democrata, Rui Rio, seria um bom primeiro-ministro, mas se tivesse a seu lado a IEL para o manter ambicioso. Já tive ocasião de o dizer. Eu acho que tem condições, Rui Rio, para ser um bom primeiro-ministro se puder contar com a Iniciativa Liberal para o manter ambicioso e corajoso perante as reformas que são precisas fazer, reafirmou João Coutrin Figueiredo, numa ação em Viseu. Para Coutrin Figueiredo, a IEL imprimiria o ímpeto reformista que em boa parte o PSD perdeu. Além disso, a Iniciativa Liberal iria trazer energia, dinamismo, imaginação e juventude à liderança social-democrata, considerou. Após uma reunião na AIRV, Associação Empresarial da Região de Viseu, onde esteve acompanhado do cabeça de lista pelo distrito, Sérgio Figueiredo, o presidente da IEL revelou que uma das preocupações que lhe foi transmitida assenta na falta de mão de obra. No passado, essa falta de mão de obra era essencialmente pouco qualificada, mas atualmente começa também a ser semi-qualificada e qualificada. E, apontando as culpas ao PS, João Coutrin Figueiredo considerou que o país está a deixar emigrar os jovens, nomeadamente os mais qualificados, por não lhe oferecer as devidas oportunidades. O país permite que muitos dos seus jovens, dos seus melhores jovens, emigrem e depois tenham falta dessa mão de obra qualificada, e isto não faz sentido absolutamente nenhum, reforçou. Além da falta de mão de obra, o liberal apontou os muitos entraves ao investimento, nomeadamente na parte fiscal. Públicos investidores que pensam fixar-se no interior não têm suficientes atrativos para o fazer e sofrem de atrasos nas decisões quer das autarquias, quer do Estado Central, sublinhou. Insistindo que Portugal precisa de crescer, Coutrin Figueiredo aproveitou ainda para dizer não advogar a existência de um salário mínimo nacional, porque as regiões são diferentes e, portanto, o ideal seria um salário mínimo negociado ao nível das regiões. Preferíamos que não houvesse salário mínimo nacional, mas um salário mínimo negociado ao nível das regiões, ao nível dos setores ou ao nível dos municípios, defendeu. O que o IEL propõe é que cada município possa, em função da realidade social que tem e do perfil da sua indústria e serviços, fixar um salário que fosse compatível com essas necessidades, explicou. Estas e outras propostas do programa eleitoral da IEL foram sendo dadas a conhecer num curto passeio pelo centro de Viseu onde João Coutrin Figueiredo deixava claro, a quando da abordagem, não querer convencer ninguém, mas dar argumentos para votar em si no próximo dia 30 de janeiro. No contacto com comerciantes, além de queixas de quebras nas vendas, ouviu também que presentemente a sua voz para Portugal é essencial e veio na altura certa.